E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí bem bacaninha de ETS. Um mapa aí fazenda, beleza? Travessão 1.18. Aqui eu tô como empregado aí porque eu tive que fazer um salve novo. E aqui galera, aqui é a empresa mesmo, olha só que massa, hein? No meio do mato aqui é uma empresa de madeira, que eu vou estar saindo aqui da fazenda Maringá. Vou estar indo pra vila Barro Dura ali, beleza? Não é, não é tão assim tão, tão longe. É, então acompanha o vídeo aí. E é nóis, hein? Estou usando aí o câmbio original da Scania mesmo. Que eu baixei do EAA. Como o próprio nome aí do mapa já diz, mapa fazenda. Então é relacionado aí a campus, estrada de chão somente. Pontes e tudo mais. Mas tá bem bacaninha, hein? Estradinhas bem ruins, igual essa aqui. Que balança tudo. Parece que a cabine do truque vai arrancar, cara. Mas é massa, hein? Estou com 22 toneladas aí de madeira. Um pouquinho pesado. E aqui na manciota mesmo, pra você não dar aqueles danos, né? Subidão desse, cara. E você não pode acelerar direito. Se não, se você acelerar, dá muita bacada e dá danos. Tem um negócio aí na calma mesmo. Olha só essa textura, cara, de estrada. É bem típico mesmo de interior e tudo mais. Estrada vermelha, né? Bem bacana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se liga só na ponte Muito massa Bem estreita mesmo Passar na cautela Olha só a fina Os pneus e a madeira Ao menos não é fina Igual aquela série que eu fiz das estradas sinistras Ao menos é uma madeira mais grossa Ficou bacana Então isso aí Vamos embora Descarregar essa viagem E aí galera Vou mandar um salve aqui Para a galerinha que pediu Vou mandar um salve para o Fernando Alves Para o QRA Canivete É para o Fênix Tio Grame também E o Otávio Gomes E o Matheus Grisa Beleza Só vou ir para a galerinha Que está sempre acompanhando o canal aí Obrigado aí mesmo Aqui pelo jeito não passa tráfego Porque somente eu ir na estrada Também acho que seria meio difícil Os caras fazerem o tráfego passando nas pontes Quando é duas assim Um do lado da outra até dá Mas quando é uma só E deve ser meio complicado para fazer Está bem pesadinho Se eu não me engano Essa escane é a 480 E aí é que ele já passa o tráfego Doidão aqui na sombra Só esperando Seu chapéu virado Tudo limpo Então vamos nessa Tchau 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 Olha só cara, que ladeirinha é bem mais top. O pé de break lá vai, bora dar uma embalada para subir lá, voltando as marchas agora, top bem alto também. Bora, troquinho. Eita cara, não vai parar em. Aguentou não cara, demorei muito para passar as marchas. Eita troquinho, bora. Cara, muito fraco essa Scania, não está dando força para arrancar. Ok, bora. Cara, errei minhas marchas ali, demorei muito para voltar elas. Está pesado para caramba ainda, o motor não é muito forte. Até que em vim chegamos na reta. Obrigado. Não está muito longe, só falta 80 km. Uma hora e 20 minutos de jogo. Eita. Olha só que massa. Nesse mapa já vem alguns trailers modificados. Vim para uma naipe de fazenda mesmo. Que legal esse sol na nuvem. Muito massa. Olha só que massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os carrinhos aqui tem pressão nessas estradas de chão, hein, cara. Pontezinha bem massa. Olha que louco. Tchau, tchau. Um gasinho bom é descarregar, hein. O Jair da Scania não descarregaria aqui nunca. Ha, ha, ha. Saídinha que péssima, cara. Eita, bora. Olha só, cara, já travou ali. Patinando. É, não caiu pra trás nem pra frente. Olha só, cara, parece que tá tendo um bug ali que não dá pra entrar no lugar pra descarregar ainda. Tem um campo mais hipnético aqui, invisível. Se não te deixa ir até no local de descarregar. Não vai, olha só. Vou tentar entrar lá de ré mesmo. Se for de ré ainda tá bom, hein. Cara, não vai, olha só. É de brinquedo para mim, né, cara. Como assim não vai dar pra descarregar, velho? Como assim não vai dar pra descarregar, velho? Eu odeio fazer entrega rápido, cara, mas vou ter que fazer isso, hein. Vou dar um rézinho aqui e tentar de novo. Não vai, olha só, cara. Tô virando tudo pra direita. Muito louco, hein. Olha só a roda. Cara, nem descarregar rápido não quer, hein. Sem manobrar. Agora sim ficou bom. Tentar ir aqui pra saída pra ver se dá pra descarregar rápido. Ah, aqui deu. Vai ter que ser assim mesmo. Prontinho, excelente. Infelizmente não deu pra descarregar do jeito normal aí. Mas é isso daí, galera. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, valeu mesmo. E se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E é nóis, hein. Até a próxima. Tchau, tchau.